Trabalho na ZNC Sistemas, somos desenvolvedores e trabalhamos com o Django. A palestra é sobre o SIGEF, o Sistema de Gestão Fundiária. Eu convidei os desenvolvedores, estamos aqui não só os desenvolvedores da ZNC, mas também parte do cliente, que são os caras que especificaram o sistema dentro do INCRA. O Thiago Marra, o Luiz Mota. Vira para a cara aí para a galera reconhecer. Então, eu vou falar rapidamente sobre o sistema. A proposta principal de colocar o sistema dentro da Python Brasil foi mostrar um case de Python com uma aplicação web, não um gerenciador de conteúdo, não um site, uma aplicação mais simples, mas de mostrar uma aplicação web, sistematizando um processo, que vai ter aí um processo pesado dentro dos servidores, e que vai ser usado por diferentes áreas dentro do governo federal. Bom, a definição do SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, Ferramenta Eletrônica, patatá, o que esse cara vai fazer? Ele tem que recepcionar dados espaciais, validar esses dados e transformar esse dado na informação fundiária. Para isso, a gente precisa controlar esse dado, dar agilidade e dar transparência ao dado público. Isso daqui é uma amostra do que é hoje um processo de certificação. É uma quantidade gigante de documentos. Esses documentos passam por uma análise manual. Requer um tempo razoável para verificar esses documentos e garantir a qualidade dos dados. E o novo processo é uma certificação feita em alguns segundos, tudo eletrônico, com segurança. A gente vai falar um pouco da segurança mais para frente. O novo processo de certificação acontece da seguinte maneira. A gente precisava de uma interface de entrada que fosse facilmente... Que tivesse um acesso muito fácil. E não necessariamente isso quer dizer internet. Porque o cara está no campo ou não tem acesso à internet. Então, nós construímos uma planilha, com a ajuda do Luiz Mota. Essa planilha recebe tanto os dados do requerente, quanto os dados do polígono. Vértice, limite, latitude e longitude, e algumas identificações sobre isso. Essa planilha vai ser, então, submetida para o sistema, feito um upload dentro do sistema, e ali acontece a validação do polígono. Vou passar rapidinho... Opa, não tão rápido. Então, esse cara aqui ilustra um pouquinho o processo que acontece. O cara que vai fazer a planilha é um responsável técnico, é um credenciado do INCRA. Quem aqui não trabalha no poder público? Ou no governo? Todo mundo aqui trabalha no governo? Não trabalha. O pessoal aqui, essa fileira aí, todo mundo trabalha no governo? Onde vocês trabalham? IBAMA. O credenciado é um técnico que foi credenciado pelo INCRA. Ele vai fazer o georreferenciamento, vai construir a planilha e vai se submeter para o sistema. Essa daqui é a cara da certificação da submissão, do início da submissão. Então, o cara vai entrar com o número da RT, é um número de controle que o técnico tem que retirar no CREA para poder fazer um trabalho de certificação. Ou, na verdade, qualquer trabalho, não é? Como é que é o ART? ART. Quando é que o cara... Qualquer coisa, não é? E ali é o campo de submissão da planilha. Ele indica também o estado do CREA. É uma telinha bem simples. Ali é feita a submissão. Depois de feita a submissão, o sistema vai gerar um protocolo dizendo, olha, a submissão, a validação dessa planilha pode demorar algum tempo. Ela não é exatamente online, ela não acontece em tempo real. Ela vai entrar em uma fila. Essa planilha vai ser validada, junto com todos os vértices e limites. É uma validação pesada. Então, ele vai aguardar um e-mail ou ele pode ficar monitorando aqui pelo número do protocolo. O que é validado dentro da planilha? Atributos de vértices, análise de sobreposição com em mãos certificados, sobreposição com áreas de interesse, posição em relação ao município, ele tem que identificar qual município que contém aquele polígono. Unicidade de código de vértices, ou seja, existe no sistema uma planilha separada só para guardar código de vértices do polígono. Então, a gente guarda o polígono e tem uma outra tabela que vai guardar código de vértices. A mesma coisa acontece com os limites. O código de vértices de um polígono dentro do Brasil ele tem que ser único. Por isso a necessidade dessa tabela. São, no total, 25 validações. Depois, a planilha, quando ela é validada, a gente ganha isso daqui. Isso daqui é um polígono com os vários vértices. E aqui o resultado da certificação. Quer complementar? Confirmação não e vinda a planilha. A certificação com o SIGESP, confirmação com a solidização. Certificação. Depois do imóvel validado, a gente consegue gerar a planta e o memorial descritivo do imóvel. E um QR Code que fica possível você verificar esse cara eletronicamente. Aqui tem uma planta um pouquinho maior. Também é impressa com QR Code ali no canto inferior direito. Os dados ficam disponíveis online. Logo depois da certificação. Então, qualquer um, mesmo que você não seja um credenciado, você não vai conseguir fazer uma submissão de uma planilha. Não vai certificar ou regulamentar um imóvel. Mas você vai conseguir buscar imóveis e tirar a planta, o shapefile, a planta e o memorial descritivo. Você pode baixar isso do sistema. Isso é aberto ao público. De novo, aqui um outro exemplo. Dos dados como ficam disponíveis. Aqui é uma tela que mostra os tipos de certificação. Na verdade, o sistema trabalha com requerimentos. Tudo que você entra no sistema, você tem que requerer um tipo de requerimento. Então, você tem certificação, registro, registro, desmembramentos, remembramentos, remembramentos, retificações, cancelamentos e sobreposição. Desmembramento e remembramento são divisão e união de polígonos. Retificação, quando você colocou algum dado errado, algum dado textual. Do contrário, você vai ter que pedir um cancelamento e submeter de novo a planilha. Os órgãos públicos, essa é a parte pública do sistema. É o que o credenciado, o civil vê. Dentro do governo, você tem diferentes órgãos trabalhando com o sistema. Então, você tem ainda um módulo para gerir contratos, onde você coloca a data inicial, data final, quantidade de hectares que vão ser trabalhados. Gestão de áreas de interesse, que existem em outros órgãos públicos. Por exemplo, o IBAMA, o FUNAI, eles têm polígonos que eles têm que declarar que têm interesse em trabalhar. São terras públicas, mas que ficam, pode-se dizer, em domínio daquela secretaria ou órgão, depois que ele demonstra interesse. É correto dizer isso? A palavra domínio? Fica sobre o domínio ou fica sobre a guarda daquela secretaria? As áreas de interesse? Mais ou menos? Aqui são uma lista de órgãos públicos que estão envolvidos dentro do processo de regulamentação. Como eu falei, fora o INCRA, esses outros órgãos aqui, eles podem apontar áreas de interesse dentro do sistema. Isso vai barrar, por exemplo, alguém que requeira uma área que, na verdade, é do poder público. Aqui, alguns perfis de usuários do sistema. Você tem o credenciado responsável, que é o cara que submete a planilha, o analista do órgão público, que é o cara que vai analisar em casos que houver algum tipo de sobreposição, ou erro, ou pedido de cancelamento, principalmente. O oficial de registro é o cara do cartório. Ele também pode informar dentro do sistema a matrícula de um imóvel. O fiscal é o fiscal de contratos do órgão público. E os gestores? Existe aqui, os gestores, estão mais ligados aos usuários do sistema. Esses gestores que vão criar usuários, que vão dar permissões. Bom, isso daqui é um pouquinho o que mostra o que foi usado para desenvolver o CGF. Então, na verdade, isso daqui é a composição do gel de ângulo. Hoje, já faz parte do core da aplicação. Ali em cima são protocolos de comunicação entre aplicações, ou para formatos de exportação de dados geográficos. O banco de dados da aplicação é um Postgre com o plugin do PostGIS, com a extensão do PostGIS. Ali são... Isso daqui são caras que podem trabalhar no BEC. E aquele ali, essas aplicações de bibliotecas das NCGIS, na verdade, são composições nossas internas de Proge, Goodall e outras coisinhas que a gente usa para transformar o dado. Aqui, você quer vir falar da arquitetura, Nando? Acho que você tem mais detalhes. Oi, pessoal. Então, eu sou o Luiz Vital, sou desenvolvedor lá das NC Sistemas também. Vou falar um pouco aqui de como a gente bolou para a arquitetura para resolver esse problema. Então, aqui, a gente tem, a gente botou alguns apelidos nos servidores aí. então, a gente tem o Pavão ali, que no caso é o front-end da aplicação mesmo. Toda a parte de acesso, o envio de dados, o envio da planilha, tudo é recepcionado por ele. O trabalho duro mesmo aqui, o trabalho pesado, que é o trabalho da validação, ele é feito pela Mula, aqui, que é o nosso servidor de tarefas. E a ANTA aqui, que é o nosso banco de dados com post-gis e tal. Então, o acesso aqui é feito via token, usando a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, o ECPF. Então, no front-end, a gente usou o Nginx com o Django, e aqui, para o servidor de tarefas, a gente usou o Celery, o broker, que a gente usou, o back-end, para isso, é o HabitMQ. E a gente usou esses dois caras aqui, esse cara aqui é o cara que transforma, o MapNIC, ele transforma arquivos vetoriais em imagem. Então, com a ajuda desse outro cara, que é o MapProxy, ele gera tiles de imagem, de mapa. Igual a gente tem no Google Maps, por exemplo. Só que aqui eu estou fazendo com um dado meu. Então, aqui a gente tem o Postgres com o post-gis, e ali é um outro banco que a gente precisa consultar, ele não está, não faz parte da nossa aplicação, tem uma outra aplicação alimentando aquele banco, mas a gente precisa fazer consultas ali para analisar a sobreposição e validar o dado. É isso. Aí, a equipe, Tiago Barra, que está aqui, Luiz Mota, o Kilder, que ajudou a gente na especificação. É isso aí. Bom, então é o seguinte, a ideia principal de trazer o CGF aqui para o Python Brasil e apresentar para programadores Python foi o seguinte, quando nós chegamos no governo para poder trazer essa solução, a gente teve um problema com o Python. E uma dificuldade de achar outros cases para provar, cases que tivessem a ver ou com o governo ou com que tivesse um cara parecido com a cara do CGF, para provar que era possível desenvolver a solução com o Python. A gente conhece muitos cases que têm problemas de escalabilidade, que resolveram o problema de escalabilidade com o Python, mas estão todos no exterior. Então, isso daqui é o seguinte, é para dizer para a comunidade de Python o seguinte, existe case de Python bem sucedido com escalabilidade, que foram tratados problemas de processo, enfim, e que pode ser usado isso daí para você vender Python. Hoje você tem uma aplicação de Python sendo usada dentro do governo, automatizando um processo que é denso, é complexo, com uma infinidade de usuários, só de credenciados são 8 mil, claro que não dá para comparar com o Instagram, com a quantidade de usuários do Instagram, mas, enfim, é uma automatização de processo que você tem uma quantidade de usuários e um processamento pesado e foi resolvido com Python e Django. Tecnicamente, dentro do sistema não tem nenhum coelho tirado da cartola. Tivemos problemas, sim, tivemos algumas limitações durante o desenvolvimento, a gente encontrou problemas, por exemplo, dentro do Django, foi uma proposta de correção de bug para dentro do Django, os caras retornaram em um mês para o pessoal do governo estar aqui, então, é uma das características do projeto Open Source. Nós identificamos um bug, um mês depois estava corrigido. Outro problema foi no EasyODF, é uma biblioteca para você trabalhar com planilhas do Open Office, tinha lá um problema de um loop infinito, dependendo da quantidade de dados que você tinha na planilha, também foi resolvido. Acho que tinha um slide aqui, como é que a gente está com o tempo? O que? Aqui. desafios. O que mais tinha lá? A planilha ODS, a diversidade Libs. Sobre o token, tinha pouca documentação, é necessária a instalação de drivers no cliente. E teve um probleminha, que a gente agradece, o Thiago e o Kilder, mas que a gente comprou, que foi a norma técnica a qual o sistema automatizava, ela foi alterada, reconstruída, durante o desenvolvimento do sistema. E eu falei assim, caraca, isso é a receita para o caos. Mas, enfim, acho que a equipe comprou a ideia, porque, para se construir um processo que realmente resolvesse o problema, aquilo era necessário. Então, a gente assumiu os riscos também, não foi nada feito e tocamos o projeto. Acho que é isso. Perguntas? Obrigada. Nós somos um governo. Dado oficial. O que vale que está no papel assinado e carimbado? Se essa planta estiver errada, não interessa o banco. O cara vai chegar e falar, olha, o que vale é que está no papel. Isso acontece direto com a gente. E o mais importante que a gente viu, falou, vamos tirar o papel. Porque o cara entregava a planta e mais o disco, mais o CD, e mais um monte de coisa. A planta estava errada, o cara carimbava, dava o ok e o documento legal é o que vale. Ele pode estar errado. E aqui foi a garantia do que está na base, auditado, corrigido, é o que sai. Ou seja, não tem mais entrega de papel. Esse é o nosso maior problema que tinha era isso. Quantas vezes você está com um documento oficial que está errado? É aí que a gente atacou violentamente isso. É que era um sonho de consumo nosso. Tiago, você tem alguma coisa? Bom, então, aproveitando sobre o papel do sistema nisso, outro problema clássico que existe, é a falta de correspondência entre o dado que está no banco de dados, o dado vetorial, e aquilo que sai no documento. Então, isso também foi resolvido, que era um problema enorme que se tinha, porque a gente começou a trabalhar com isso na experiência no início do Terra Legal, 2010, e parte do processo se tornou eletrônica, mas a gente ainda tinha essa dificuldade de ter que validar o material analógico e ainda verificar a correspondência dele com o eletrônico. Então, aqui a gente mata esse problema, a gente trabalha só com o produto eletrônico. A outra coisa que foi, assim, um dos pontos-chave do sistema é a questão da autenticação com o certificado digital, porque garante a responsabilidade de cada usuário e a identificação inequívoca dele em cada parte do processo. Então, se eu recebo o dado do credenciado e ele tem a responsabilidade técnica de fazer a identificação do imóvel, ela está preservada e eu tenho certeza que foi ele que apresentou aquele dado. Se, por exemplo, tem uma fraude, algum problema, o cara vai ser responsabilizado até pelo fundamento jurídico, a sustentação jurídica que tem no sistema de certificação digital, do processo de autenticação, a gente tem condições de identificar claramente quem fez, quando fez, e o cara está produzindo provas contra ele mesmo. E outra coisa também é que envolve outros níveis de governo até o... tem a possibilidade de integrar o registro imobiliário, aí o judiciário, que é para reconhecer esse trabalho que foi feito pelo credenciado e dar a segurança jurídica, reconhecer aquilo publicamente e atualizar esse dado e aí fecha esse ciclo aí da informação cadastral com a informação registral para um nível que a gente ainda não tinha hoje no país. então a gente já está aí com uma conversa bem avançada com a Noreg, IRIBE, representações do registro imobiliário, no sentido da participação deles ser mais oficializada dentro do sistema e a gente conseguir tornar o processo fechado com a participação efetiva deles. E também gostaria de agradecer também a paciência da ZNC e a persistência em acreditar no projeto, mesmo com todas as dificuldades que a gente teve, essa enorme dificuldade que a gente teve de construir o sistema em paralelo ao a definição normativa. Então, teve várias idas e vindas e se não fosse a capacidade deles também de trabalhar de forma flexível, a gente teria quebrado o projeto há muito tempo. Então, tem que registrar. Obrigado. Obrigado. Eu queria primeiro parabenizar pelo sucesso. Acho que ele não foi lançado oficialmente ainda, não é? Não é? Então, queria parabenizar pelo sucesso. É um desafio, realmente. Eu não sei se todas as pessoas nessa sala se dão conta da revolução que está começando. porque eu trabalho no IBAMA, parabéns, não é só as ANC, mas a equipe do INCRA e do IBAMA também que participaram, o Tiago e o Luiz Mota. Eu trabalho no IBAMA e um problema que a gente sempre enfrentou no combate ao desmatamento, por exemplo, era chegar na Amazônia e ou não conseguir identificar que era o proprietário de determinado dano ambiental, foi cometido um desmatamento e não se sabe, não se consegue identificar quem é o responsável, o autor por aquele dano. Ou se tinha lá um empilhamento de propriedades e você tinha vários possíveis autores porque, por conta de grilagem, por conta de falsificação de documentos, se tinha lá um empilhamento de propriedades que você simplesmente também não conseguia identificar o real proprietário. No IBAMA, nós estamos desenvolvendo o cadastro ambiental rural que o embrião foi também um código que a ZNC desenvolveu. Não sei se vocês, acho que vocês sabem disso, a gente recebeu um código da ZNC, o Marcos Rosa estava no começo, nesse processo, e esse código foi usado no que hoje veio a ser o cadastro ambiental rural que foi lançado sábado passado, então, uma semana atrás, e que eu espero, num futuro muito breve, a gente poder integrar esses dois sistemas, porque a informação do limite da propriedade vai ser fundamental para a gente conseguir delimitar com coerência as propriedades rurais e identificar nela os passivos e ativos ambientais, que é o papel do cadastro ambiental rural que foi lançado sábado passado. Então, parabéns de novo, não era nenhum questionamento, mas mais um comentário que eu gostaria de fazer. para analisar também, não só do isso, acho que a questão técnica também é extremamente desafiadora, então, geralmente, minha questão é técnica, eu chego um pouco atrasado, então, se você já estiver falando, desculpa, armazenamento, consulta e processamento, quem faz o quê? nos serviços ali, postgres, o que do postgres vocês usam? Porque vocês geram, vocês fazem um processamento, geram o polígono, no caso. Então, deixa eu ver, acho aí. Mas é isso, o armazenamento do polígono todo é feito no postgres mesmo, no postgres, usando o postgres, o dado espacial todo está no banco. E aí, consulta, tudo é no banco também. Então, a gente lê e grava tudo no banco espacial. Sim, parte do processamento é feito no postgres e parte é feita em Python, porque tem coisa que não faz sentido, você ficar só fazendo queries, você onera muito o banco, legal. Python. Na verdade, assim, as bibliotecas de GIS para Python, elas são bindings de bibliotecas C, que são essas bibliotecas aqui, o Goodall e o Geos. O Geos, ele trata de geometria, e o Goodall, aqui, a gente vai ler formatos de dados infinitos. também. Exatamente. Isso, é. Na verdade, ele vai fazer toda essa parte, vai fazer operações entre geometrias, basicamente, é isso que ele faz. o Geos foi baseado numa biblioteca Java chamada JTS, eu acho, não é isso? JTS, a API dele toda veio, a ideia toda veio, mas ele é implementado em C, não sei mais ou mais. Não, é isso aqui, é um diagrama geralzão, assim, só para dizer que as soluções que a gente fez, elas são compatíveis com todos esses bancos, específico para o CGEF, aqui, a gente só usou o PostGIS aqui, não tem o Oracle. Mas o GeoDiango dá suporte a tudo isso aí. Isso, deixa eu ver se eu chego lá. É, esse aqui é um banco de dados que já existe lá num sistema do INCRA, e a gente faz consulta lá nesse banco, principalmente para sobreposição, a gente só lê dados desse banco. também é. Na verdade, a gente basicamente lê o dado espacial dele para fazer análise sobre a posição. Não, aqui, como a gente está na mesma infraestrutura deles lá, a gente está lendo diretamente o banco, por uma questão de performance. acertar. Sim, é, aqui até nem ficou explícito, mas, por exemplo, a gente tem dados, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente mesmo, a gente pega o shapefile publicado e faz uma carga num banco de dados local para poder fazer análise sobre a posição também. Exatamente. E a gente faz isso também com dados de terras indígenas da FUNAI, por exemplo. Valeu, obrigadão, hein?